Agora é além, aqui em Maringá, além de árvore, quando o vento também cai outros tipos de coisas. É isso mesmo. No início da noite de ontem, olha aí o que caiu. Deu uma ventania danada, um semáforo. Ficou caído ali bem no centro. Trata-se ali do cruzamento da Avenida Paraná com a Rua Neualves Martins. Agentes de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana compareceram ao local e isolaram a área. Ainda bem que não caiu em cima de ninguém, não caiu em cima de nenhum carro. O sebáforo aí não aguentou o vento não e cedeu.